O local era investigado pela Polícia Civil há um mês. Após denúncia dos moradores, os policiais instalaram uma câmera no prédio que registrou o movimento suspeito. Nós chegamos através de denúncias dos próprios moradores do local e de vizinhos que presenciavam essa prática durante todos os dias nas proximidades das residências deles. E eles teriam se instalado no local desde o mês de março do corrente ano. De acordo com a polícia, a casa era aberta pela manhã por um homem de 22 anos. À tarde, chegava uma mulher de 40 anos que mantinha o local aberto até as 7 da noite. Como a prostituição não é crime, o casal foi preso por manter um estabelecimento onde ocorre exploração sexual. A mulher negou fazer parte do esquema e disse que fazia faxina no apartamento. Eles não confessaram. O rapaz se manteve no direito de permanecer calado. No local foram conduzidas 7 garotas que estavam no apartamento, a mulher que aliciava essas mulheres e um cliente. Segundo a polícia civil, o local que era mantido como casa de prostituição fica na Avenida dos Andradas, no centro de Juiz de Fora. O apartamento tem dois quartos. O casal que alugou o imóvel cobrava 30 reais por hora para que as mulheres pudessem receber os clientes. A polícia diz que 7 mulheres com idades entre 20 e 25 anos frequentavam a casa de prostituição. O encontro era marcado por meio de um site e via aplicativos no celular. Muitas delas atendiam via WhatsApp e as garotas de programa, que elas relataram que elas iam se conhecendo uma outra e sabiam que lá estava funcionando uma casa de prostituição e se dirigiam até lá para poder realizar os programas. Obrigada.